A integração entre as equipes foi no Largo da Liberdade, reuniu alunos de 8 a 13 anos dos projetos sociais de alguns bairros de Pato Branco. Otávio de Lima tem 12 anos, é do bairro Planalto, recebeu o convite em sala de aula para participar do programa social. O professor Jamelão, como nós chamamos ele, ele foi lá na sala de aula, entregou um papel para nós e comecei a treinar. E pelas amizades também, que todos da sala quase começaram a treinar. Otávio joga de zagueiro, treina uma vez na semana. Todo sábado de manhã, eu levanto às 7 horas da manhã, me arrumo e vou para o jogo. Não perde um treino? Não. Os projetos sociais esportivos de Pato Branco atendem mais de mil crianças. A integração dos projetos sociais da modalidade futebol foi promovida pela Secretaria de Esportes de Pato Branco. Pasta que também é responsável pelos projetos esportivos. Nessa integração participaram 120 crianças. Justamente essa ideia de juntar os polos, os bairros que participam desses projetos sociais do futebol aqui exclusivamente hoje. Então nós aí da Secretaria, proporcionando essa diversidade de modalidades esportivas, em parcerias com as associações, com os professores. Hoje aqui temos o professor Joel, o professor Dariva, o professor Jamelão, os bairros Planalto, Bela Vista, Novo Horizonte e o Bortote. E alguns outros bairros envolvidos também com crianças aqui, e proporcionando então essa diversidade de modalidades para eles. O projeto exige bom desempenho dos participantes em sala de aula. É cobrado deles esse bom desempenho escolar, Então eles têm que ter um bom desempenho na escola para estar fazendo o projeto. E é algo assim prazeroso para eles. Então essa junção dá certo, dá certo. Temos aí todas essas crianças hoje fazendo atividade esportiva. E essa cobrança que semanalmente os professores lá no projeto realizam, então essa dinâmica, essa volta em si ao desempenho escolar também. Quem veio para essa tarde de atividades recebeu medalha de participação.